O monitoramento permite avaliar e auxiliar o controle de vazão das barragens. Com a intensidade das chuvas registradas no estado, alguns reservatórios piauienses já atingiram 100% da sua capacidade de armazenamento de água. Outros estão com suas capacidades acima de 50%. Atualmente, o DENOX é responsável pelo monitoramento de 24 barragens no Piauí. Devido às fortes chuvas em períodos muito curtos que tivemos nos últimos dias, algumas dessas barragens encheram e chegaram a transbordar. A exemplo disso é a barragem de Conceição do Canidé. Tem uma barragem também de Poço Marroá, no município de Patos do Piauí. Temos também a barragem do Genipapo, que fica em São João do Piauí. É uma barragem com um volume de capacidade de 245 milhões de metros-cubos de água. Hoje nós já recebemos esse monitoramento, ela está com 236 milhões, já está sangrando. O DENOX tem uma equipe aqui, coordenada pelo doutor Francisco Ribeiro, que é o engenheiro responsável para fazer esse acompanhamento e tem equipes no local. Estamos também em contato com a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, para verificar a segurança dessas barragens. Temos a barragem da Joana também, que fica no município de Pedro II. Ela está precisando de uma revitalização. Fizemos uma intervenção na barragem da Bocaina. Essa está tranquila, está com 69 milhões de metros-cubos de água. Estamos em momento de segurança, temos segurança do que estamos fazendo, mas estamos monitorando todas essas barragens por conta dessas chuvas fortes em pouco período. Já o IDEP é responsável por monitorar 15 barragens no estado. Com o volume intenso de chuvas nos municípios piauienses, alguns reservatórios já ultrapassaram a cota máxima. É o caso das barragens de emparedado em Campo Maior, mesa de pedra na cidade de Valença, salinas em São Francisco do Piauí e pedra redonda no município de Conceição do Canindé. O IDEP também vem realizando inspeções periódicas, medidas preventivas que são intensificadas para evitar problemas no funcionamento e na estrutura física dos reservatórios. Nós temos como meta, como de responsabilidade nossa, três inspeções em cada barragem por ano. Fizemos em 2023, coisa que não era muito normal, quando nós chegamos aqui já fizemos com todos os procedimentos, porém não tínhamos nenhum contrato. Isso favoreceu que nós já temos hoje um contrato de manutenção rotineira e nessas inspeções são verificadas visualmente possíveis anomalias que venham, de alguma forma, comprometer a segurança da barragem. E agora temos já entrando em vigor um contrato licitado de manutenção rotineira dessas barragens, que deve ser no próximo mês, já deve ser dada a ordem de início, onde nós vamos, através do que nós identificamos nas inspeções, vamos solucionar a partir do momento que esse contrato entrar em vigor.